Olá, criança! Tudo bem com você? Aqui é a professora Jéssica e agora vocês terão a aula de matemática. Nessa aula de hoje, eu vou trabalhar o conteúdo tabelas. Olha, na aula anterior, nós trabalhamos sobre registrando informações, não foi? E para registrar essas informações, é importante ter uma forma de estar organizando. E as tabelas é uma dessas formas, os gráficos também, mas nessa aula nós vamos frisar as tabelas, ok? E nas tabelas é muito interessante porque nós podemos vê-las em jornais, em revistas, noticiários, né? E ela também está presente aqui na nossa escola. Por quê? Porque através dela nós podemos colher algumas informações e saber a quantidade, como quantas crianças vão estar presentes em um passeio, né? Quantas assinaturas foram colhidas. Então a gente coloca ali numa tabela. Nós também podemos organizar como vamos fazer um piquenique, qual é a comida preferida de vocês, entre outras formas, a tabela é muito útil para estar organizando. E agora que a gente já entendeu a função principal da tabela, eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Vamos lá? Eu trouxe aqui essa tabela, né, da turma do primeiro ano. Nessa tabela, nós vamos observar a brincadeira preferida da turma do primeiro ano, hein? Aqui foram colocados quatro brincadeiras. A primeira é jogar bola, a segunda é boneca, né, brincar de boneca, a terceira é pular corda e a última é amarelinha, jogar amarelinha. Ok? Então agora que nós já temos essas quatro brincadeiras, qual é o nosso papel aqui? É saber e colher a quantidade de votos. Cada uma dessas brincadeiras tiveram uma certa quantidade. Olha, lá o primeiro, que é jogar futebol, tem uns quadradinhos aí. Cada quadrado desse representa um voto. Então vamos contar quantos votos tem aí o jogar bola? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então jogar bola tem dez votos. Nós temos aí brincar de boneca. Quantos votos será que tem aí essa brincadeira? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. E o último aí é a amarelinha. A amarelinha ela tem um, dois. Ela tem apenas dois votos. E aí, conforme nós vimos nessa tabela, está registrado com os quadradinhos. Então agora na nossa tabela, nós vamos registrar através dos números. Então o primeiro tem dez quadrados, então ele possui dez votos. Então você vai colocar o dez. O segundo possui nove votos. Então nós vamos colocar o número nove, não é? O terceiro aí, que é pular a corda, possui quatro votos. Então nós vamos colocar o número quatro. E o último aí, que é a amarelinha, possui dois votos. Então nós vamos colocar o número dois. Então, agora que a gente já tem os números, eu gostaria de saber qual é, olhando a nossa tabela, a brincadeira preferida da turma do primeiro ano. Ah, jogar futebol, que tem dez votos. E qual seria a brincadeira que muitos não quiseram votar? Amarelinha, não é? Aquilo tem somente dois votos. Então agora que a gente colheu, pegou a tabela e colheu as informações, e aí elas foram organizadas. Tá, mas eu quero saber a quantidade total de votos. Qual seria? Pra gente saber, crianças, o total de votos, nós teríamos que fazer a junção dos dez votos mais nove. Aí nós já sabemos que temos quantos? Dezenove. Tá, mas dezenove mais quatro votos, que é o do pular corda, ficaríamos com quanto? Vinte e três. Tá, e vinte e três mais dois votos? Ó, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Então, o total de votos que foi colhido aí pra essa tabela foi vinte e cinco votos, separado em quatro dessas brincadeiras. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre a tabela e estudou sobre ela, vamos realizar aí as atividades do livro de vocês, módulo quatro, na página. Noventa e seis. Aí nessa página, nós temos aí uma tabela também. A Isadora, ela fez uma pesquisa com seus colegas para saber o meio de locomoção a qual eles iriam para a escola. Então, lembrando que foi somente um voto por pessoa. Locomoção, crianças, é o transporte. Se eles iam de carro, a pé, né? Entre esses. E aí ela separou. Carro de passeio, ônibus, bicicleta e a pé. Então, tem esses quatro meios de locomoção e ela colocou aí, correto? Logo abaixo, ela registrou como? Com os pauzinhos. Como vocês podem ver, ela marcou aí com os pauzinhos, não foi? E em seguida, ela registrou essas informações em uma tabela. Assim como a gente fez aqui agora com a das brincadeiras. E como que ela registrou? Ela pegou, montou uma tabela com a locomoção. O nome da tabela dela ficou, né? Tipos de locomoção usados pelos alunos do primeiro ano. Aí abaixo, ela colocou tipos de locomoção e escreveu aí abaixo, né? Que foi carro de passeio, ônibus, bicicleta e a pé. E logo à frente, ela colocou a quantidade de alunos, tá? No caso, o que botaram. Vamos lá? Olha, para ir em carro de passeio, lá em cima, ela desenhou quantos pauzinhos? De ônibus, nove. Então, aqui abaixo na tabela, ela colocou o nove. Porque foram nove voltos, nove alunos iriam de carro de passeio. De ônibus, lá em cima, a Isadora, ela colocou dez pauzinhos. Então, aqui na tabela, de ônibus, ela iria colocar quantos voltos? Dez também. E o próximo aí, que é a bicicleta, lá em cima, ela colocou três pauzinhos. Ela registrou. E aí embaixo, como vocês fariam? Colocar o número três. E por último aí, nós temos a pé. Que lá em cima está registrado com sete pauzinhos. Então, vocês estariam colocando aí o número sete. E assim está montada aí a tabela organizada por locomoção e também pela quantidade de alunos e quanto cada um desses voltou. Tá bom? E aí abaixo, nós temos algumas perguntas para estar respondendo. Número um é, complete. Isadora entrevistou, né? Alunos de acordo com a tabela. Então, aí você vai colocar o total. Quantos alunos foram registrados no total ali para estar fazendo essa tabela. A maioria dos alunos entrevistados usa para o meio de transporte. Então, qual desses acima, mediante a tabela, é o mais usado como meio de locomoção desses alunos? E a número dois quer saber qual o meio de locomoção que você utiliza para ir à escola. Como vocês não estão vindo, então quais vocês utilizavam quando vocês estavam vindo para a escola, tá? Agora que a gente já fez essa primeira parte, vamos agora para a próxima parte. Noventa e sete. Questão número um. Aí está mostrando o comprimento desses objetos abaixo. Através dos centímetros. Então, cada objeto desses tem os centímetros. O lápis está medindo aí quantos centímetros, criança? Nós já fizemos muitas das medições na régua. Então, se você quiser conferir, pega a sua régua e faz a medição aí desse lápis. Mas aí está marcando 10 centímetros. E a caneta? Será que ela está medindo aí quanto? Faça a medição aí com a régua. Mas aí está marcando 14 centímetros. A borracha está marcando 5 centímetros. E esse clipe está marcando 4 centímetros. Abaixo está pedindo para você completar essa tabela conforme o comprimento desses objetos. Primeiro nós temos os objetos, que é caneta, lápis, borracha e clipe, tá? E abaixo nós temos comprimento em centímetros. O primeiro, que é 14 centímetros, já está marcado, tá? Que é o da caneta. Os próximos, vocês têm que estar colocando. Então, vão lá e já olham e já colocam aí na nossa tabela. Completa ela com o que está faltando, tá bom? E na página 98, é a nossa atividade complementar. Essa atividade é bem legal, porque você vai lá no seu material complementar e vai destacar aí a página 13. Essa é a página que é para vocês estarem destacando. Depois de arrancar, vocês vão destacar, tá? Da mesma forma que eu já ensinei para vocês. Que é, ó, segurando, pressionando. Então, rapaz, você não for mais a parte, tá bom? E depois de destacar, nós vamos fazer a nossa atividade. Agora, você que vai fazer a sua pesquisa aí. No livro, está pedindo para você realizar essa pesquisa com os seus colegas e que precisa ser 20 pessoas. Só que não. Você vai fazer essa pesquisa aí na casa de você com a sua família. Colocando os esportes preferidos deles, tá bom? Primeiro passo, você vai registrar aqui nesse primeiro cartão. Colocando o quê? Marcando com tracinhos, com quadrados, né? A quantidade de votos em cada um vai ter, ó. Nós temos os esportes. Futebol, vôlei, basquete, tênis, natação e outros. Então, você vai colocar aqui o voto. Vai perguntar para o seu familiar qual é o esporte favorito deles. O meu, crianças, é... Olha, eu gosto bastante de natação, tá? Então, eu marcaria aqui natação se eu fosse a entrevistada. Então, você vai fazer sua pesquisa. E depois, você vai vir aqui nessa tabela, tá vendo? Bem bonita aqui. E vai colocar o quê? A quantidade de votos, né? Em números aqui. Então, vamos lá. Quantas quantidades de votos futebol aí na sua família levou? Aí, você vai colocar logo à frente. Dois votos, três votos. Você vai colocar três, dois... Ou a quantidade de pessoas que votaram. Ok? Depois de realizar essa atividade, você vai colar ela no caderno de matemática. Realizando o cabeçalho, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus. Ah, e essa atividade de hoje vai ser atividade avaliativa, tá bom? Então, não esqueçam de mandar, assim como as outras, que eu vou estar sempre olhando, hein? Um beijo e fiquem com Deus.